Alguém me belisca A gente brigou E ela falou, acabou o amor Mas Deus é meu pai Nesse jogo do amor eu vou vencer Tchau, adeus Teres suas chances, perdeu Cadê o amor? Como posso entender? Você me iludiu, não era amor Cadê o amor? Como posso entender? Você me iludiu, não era amor Cadê o amor? Alguém me belisca Eu não acredito no que vejo Minha piveta troca Ideia com outro cara O dia inteiro A gente brigou E ela falou, acabou o amor Mas Deus é meu pai Nesse jogo do amor eu vou vencer Tchau, adeus Teve sua chance, perdeu Cadê o amor? Cadê o amor? Como posso entender? Você me iludiu, não era amor Cadê o amor? Cadê o amor? Como posso entender? Você me iludiu, não era amor Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o amor? As esmolens Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todos casais que se amam E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todos casais que se amam E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido O ocultor anuncia minha entrada E logo eu avisto em meio àquela multidão A letra da música Tá na ponta da língua Num cartaz um eu te amo E um coração Daqui do palco vou cantando E observando cada movimento seu Nem imagina que daqui eu te percebo Muito menos que desejo Um beijo teu Minha fã número um Hoje sou eu Quem lidera o fã clube teu Acho que o quadro reverteu E agora o dono O cartaz sou eu Hoje o show é pra você Vou declarar Pra todo mundo ouvir E a recíproca sempre foi verdadeira De ídolo virei seu fã E é hora de assumir Daqui do palco vou cantando E observando cada movimento seu Nem imagina que daqui eu te percebo Nem imagina que daqui eu te percebo E agora o dono E agora o dono O cartaz sou eu Hoje o show é pra você Vou declarar Pra todo mundo ouvir E a recíproca sempre foi verdadeira De ídolo virei seu fã E é hora de assumir Minha fã número um Hoje sou eu Quem lidera o fã clube teu Acho que o quadro reverteu E agora o dono O cartaz sou eu Hoje o show é pra você Vou declarar Pra todo mundo ouvir E a recíproca sempre foi verdadeira De ídolo virei seu fã E é hora de assumir E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero um novo dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto É feito um temporal É vinho que embriaga Pão de cada dia Eu era tão feliz Te juro não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Se não tivesse ido Eu era tão feliz E a vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto Sofrendo pelo amor Sofrendo pela espera Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Se não tivesse ido Eu era tão feliz Se não tivesse ido Eu era tão feliz É que outra pessoa Não vai ser essa pessoa Que tá na minha frente agora Dizendo coisas boas Pra me mandar embora Pra que tanto jeito Pra se arrancar Do meu peito Fica comigo então Se eu sou perfeito E joga meus defeitos No ventilador Não precisa dar carinho Pra negar amor Facilita Meu esquecimento Não alisa, me pisa Eu aguento Eu aguento Vem com pancada E xingamento Faz eu te odiar Nesse momento É que outra pessoa Não vai ser essa pessoa Que tá na minha frente agora Dizendo coisas boas Dizendo coisas boas Pra me mandar embora Pra que tanto jeito Pra se arrancar Do meu peito Fica comigo Fica comigo então Se eu sou perfeito E joga meu peito E joga meus defeitos No ventilador Não precisa dar carinho Não precisa dar carinho Vem com pancada Vem com pancada em xingamento Vem com pancada em xingamento Eu imploro por favor Facilita Vem com pancada em xingamento 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 O tempo passou e eu não esqueci Do seu carinho bonito, que sempre quis Se lembre que eu ainda estou aqui Não corri, era o que você queria Mas Deus não quis Deixa de onda mulher Se você quer voltar Então vem de vez Só nós dois, é o que interessa Deixa de onda mulher Se você quer voltar Então vem de vez Só nós dois, é o que interessa Fala meus parceiros, Aldo e Márcio Da Cast Produção É nóis, tamo junto O tempo passou e eu não esqueci Do seu carinho bonito, que sempre quis Se lembre que eu ainda estou aqui Não corri, era o que você queria Mas Deus não quis Deixa de onda mulher Se você quer voltar Então vem de vez Só nós dois, é o que interessa Deixa de onda mulher Se você quer voltar Então vem de vez Só nós dois, é o que interessa É o que interessa É o que interessa Minha vida mudou Quando eu te conheci Eu estava sem rumo Pensando em desistir Você me trouxe Forças pra viver Fez eu entender Que o amor Amor É vida Eu andava só pensando em desistir Do amor Quando a gente se encontrou Um olhar diferente Que me conquistou Me chama de vida Me chama de amor Um jeito inocente Um sorriso encantador Me levou às nuvens Meu primeiro amor Minha vida Asas, morenas KFP, produções Minha vida Mudou Quando eu te conheci Eu estava Sem rumo Pensando em desistir Você me trouxe Forças pra viver Fez eu entender Que o amor Amor É vida Eu andava só pensando em desistir Do amor Quando a gente se encontrou Um olhar diferente Um olhar diferente Que me conquistou Me chama de vida Me chama de amor Um jeito inocente Um sorriso encantador Me levou às nuvens Meu primeiro amor Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Mais uma sexta-feira acordando de ressaca E essa saudade que não passa, tomei todas na noite passada Quinta-feira era o dia que a gente postava Umas fotos engraçadas, os rolês que a gente recordava Era pra tirar do calendário Toda semana lembro do nosso passado Você é o meu TV Que eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Você é o meu TV Que eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Não me leve a mal não Só tem espaço pra você no coração Mais uma sexta-feira acordando de ressaca E essa saudade que não passa, tomei todas na noite passada Quinta-feira era o dia que a gente postava Umas fotos engraçadas, os rolês que a gente recordava Era pra tirar do calendário Toda semana lembro do nosso passado Você é o meu TV Você é o meu TV Eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Eu tenho sede do teu amor Loucuras de viver com você Beber da fonte do teu olhar Dos corações querendo se amar Talvez até seja impossível Não sei se os meus sonhos são teus Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja meu presente de Deus Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja meu presente de Deus Nem o sol vai te dar Mais calor do que eu Ninguém vai te amar Tanto assim Você é a razão Dessa louca paixão É a força do amor Que há em mim Eu tenho sede do teu amor Loucuras de viver com você Beber da fonte do teu olhar Os corações querendo se amar Talvez até seja impossível Não sei se os meus sonhos são teus Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja meu presente de Deus Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja meu presente de Deus Nem o sol vai te dar Mais calor do que eu Ninguém vai te amar Tanto assim Você é a razão Dessa louca paixão É a força do amor Que há em mim É a força do amor Que há em mim É a força do amor Que há em mim Nosso amor nasceu de um olhar Cheio de paixão No coração No coração No coração No coração No coração Te dou a minha vida Só pra ter você Perto de mim Perto de mim Perto de mim Igual a você Igual a você Não tem ninguém Que quero pra valer Quero o seu amor Só o seu amor Foi só te conhecer um dia Pra começar te amar E ser feliz Você nasceu pra mim Eu nasci pra te amar Igual a você Igual a você Igual a você Não tem ninguém Que quero pra valer Eu quero o teu amor Só o teu amor Só o teu amor Foi só te conhecer um dia Pra começar te amar E ser feliz Você nasceu pra mim Eu nasci pra te amar Nosso amor nasceu de um olhar Cheio de paixão Tanto que eu te amei Te dei meu coração Fui fiel e por você Me entreguei Pensei que era paixão Mas não me deu valor Me passou pra trás E por outro me trocou Eu queria ver você chorar No tempo eu chorei E sofrer se acabar Depois de morrer Era uma ilusão Mas já me superei Que a escolha foi Você quem fez Era uma ilusão Mas já me superei Que a escolha foi Você quem fez Parceiro Hugo do Paredão Ignorante Paredinha por luxo Paredão abusar Paredinha sem maçagem Tá com junto minha gente Tanto que eu te amei Te dei meu coração Fui fiel e por você Me entreguei Pensei que era paixão Pensei que era paixão Mas não me deu valor Me passou pra trás E por outro me trocou Eu queria ver você chorar Como eu chorei Pensei que sofrer Que sofrer se acabar Depois de morrer Era uma ilusão Era uma ilusão Mas já me superei Que a escolha foi Você quem fez Era uma ilusão Mas já me superei Que a escolha foi Você quem fez Que a escolha foi Você quem fez Que a escolha foi Me deixe só Vá viver a sua vida Eu não quero despedida Pra não ter que te tocar Me deixe só É melhor sair agora Não insista Vai embora Eu não quero te beijar Fique sabendo que eu Sem ter você Vou chorar Mas dividir teu amor Eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior a desilusão Maior a desilusão Você traiu a si mesma E o meu coração Você traiu a si mesma E o meu coração Você traiu a si mesma Dói demais deixar de ter você Dói demais deixar de ter você Renuncie a você Porque não foi só minha Quero te esquecer, me deixa em paz Não me procure mais É melhor ficar sozinho São João em casa com as asmorenas, ou sofrência Fique sabendo que eu, sem ter você vou chorar Mas dividir teu amor, eu não posso aceitar É grande a minha paixão, maior a desilusão Você traiu a si mesma, viu meu coração Você traiu a si mesma, viu meu coração Dói demais deixar de ter você Renuncio a você Porque não foi só minha Quero te esquecer, me deixa em paz Não me procure mais É melhor ficar sozinho Moreninha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Foi difícil entender O amor e o amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, meu amor Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Vem mais Você é minha paixão Música Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, meu amor Música Música Coisas da vida que eu nunca imaginei Que um dia eu fosse me apaixonar E que fosse pensar em casar Eu nunca imaginei Eu só ficava e não me apegava Agora eu quero um grande amor Alguém que goste de mim do jeito que eu sou Quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será Quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será O amor da minha vida O amor da minha vida E que fosse pensar em casar E que fosse pensar em casar Eu nunca imaginei Eu só ficava e não me apegava Eu só ficava e não me apegava Agora eu quero um grande amor Alguém que gostar Alguém que goste de mim do jeito que eu sou Quem será, quem será Quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será Quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será Deixa eu ser seu amor O seu amorzinho Deixa eu ser o dono Do seu coração E não me diga não Por favor Asas, morenas KFP Produções Queria ser Aquele alguém pra você Um dia Um dia você vai entender O que tô querendo dizer Mesmo que ainda não tenha Concluído tudo E esteja faltando um segundo Só um segundo Eu pergunto a você Eu pergunto a você Eu pergunto a você E não me diga não Por favor Eu pergunto a você Eu pergunto a você Mesmo que ainda não tenha Eu pergunto a você Eu pergunto a você Não me diga não Eu pergunto a você Era minha ex pedindo pra eu pagar a pensão Na mesma hora chegou um policial Me dando uma voz em prisão E eu falei pra ele, calma senhor Eu já resolvi essa situação Não me prenda seu polícia, não me prenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me prenda seu polícia, não me prenda seu polícia Minha ex quer acabar com a minha vida Não me prenda seu polícia, não me prenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me prenda seu polícia, não me prenda seu polícia Minha ex quer acabar com a minha vida Vem noção pastel, do meu amigo legõe família Alô meus parceiros, Melado e Eldinho, estourado Cujo oficial bateu em minha porta E me entregou uma intimação Quando terminei de ler, era minha ex Pedindo pra eu pagar a pensão Na mesma hora chegou um policial Me dando uma voz em prisão E eu falei pra ele, calma senhor Eu já resolvi essa situação Não me empreenda seu polícia, não me empreenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me empreenda seu polícia Não me empreenda seu polícia Minha ex quer acabar com a minha vida Não me empreenda seu polícia Não me empreenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me empreenda seu polícia Não me empreenda seu polícia A minha risca é acabar com a minha vida Não me empreenda seu polícia Não me empreenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me empreenda seu polícia Não me empreenda seu polícia A minha risca é acabar com a minha vida A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL